Está reaberta a audiência pública sobre terceirização de serviços do Tribunal Superior do Trabalho. Em continuidade, nós ouviremos agora, ainda no bloco de terceirização sobre serviços, o pronunciamento do senhor Topazio Silveira Neto, vice-presidente do Conselho da Associação Brasileira de Teleserviços. O nosso convidado é administrador de empresas e empresário do setor de call center. O senhor dispõe de 15 minutos para emitir o seu pronunciamento. Muito obrigado, senhor ministro, presidente. Em seu nome, gostaria de saudar a todos os presentes nessa audiência pública, que estamos acompanhando desde o dia de ontem, e dizer que, para o setor do teleserviço, efetivamente, é uma grande oportunidade de mostrar um pouco aquilo que nós estamos fazendo há mais de 15 anos nesse país. E eu tentarei, nesses 15 minutos que tenho, mostrar que o setor hoje constitui-se de uma atividade extremamente profissional e regulamentada, e que vem oferecendo empregos, e hoje mais de 500 mil empregos somente às empresas prestadoras de serviço, mais de 500 mil empregos por todo país. Um setor altamente formalizado, eu diria que hoje 100% dos trabalhadores do setor são regidos pela CLT ou têm carteira assinada, que vem celebrando acordo com os sindicatos há mais de 12 anos em diversas regiões do país, e que hoje conta, inclusive, com anexos específicos nas normas regulamentadoras, especificamente regulando a nossa atividade. Para tentar uniformizar um pouco a imagem que se tem do setor, nós preparamos um vídeo, um vídeo curto, que eu gostaria, então, de pedir para a nossa técnica, se a gente pudesse passar o vídeo, eu volto na sequência para complementar a minha fala. Nos últimos 50 anos, o relacionamento entre consumidores e empresas evoluiu muito. Antes, o relacionamento de um consumidor com as empresas era bem mais simples. Os produtos e serviços eram pouco complexos e quase não precisavam da interação do consumidor. O ambiente de negócios era pouco competitivo e os canais de contato, como o telefone e a internet, praticamente não existiam. Hoje, esse ambiente está muito diferente. Com o tempo, evoluíram os negócios, os produtos, o poder de decisão e os direitos dos consumidores. E foi essa, a grande evolução, que fez surgir as primeiras centrais de relacionamento no mundo. Os canais de contato com o cliente passaram a ser cada vez mais sofisticados. Criar novas formas e canais de relacionamento se tornou tão fundamental quanto a especialização de serviços, criando uma extensa gama de produtos, como o atendimento ao consumidor, televendas, cobrança, retenção e muitos outros. O crescimento, a especialização e profissionalização do setor criou uma cadeia operacional complexa que começa com o desenho da estratégia e vai até a execução do serviço de relacionamento, contando com planejamento, recrutamento e seleção, treinamento, operação dos serviços e retroalimentação com melhoria contínua e revisão de estrutura e processos. E para atender essa cadeia complexa, as centrais de relacionamento estão estruturadas em três pilares, pessoas, processos e tecnologia. Por exemplo, para dimensionar recursos e a infraestrutura necessária para atender esses clientes, a área de planejamento usa algoritmos matemáticos sofisticados que foram especialmente desenvolvidos para dimensionar recursos humanos e infraestrutura necessários para o atendimento. A partir da previsão do volume e duração de cada tipo de chamada em cada central de serviços. A área de recrutamento e seleção busca pessoas com perfil e características específicas para cada produto e serviço, da mesma forma que o constante treinamento dos atendentes leva a resultados cada vez mais eficientes. Operação do serviço. É nessa etapa que acontece a execução do serviço com a realização da interação com o cliente e o endereçamento das demandas. Operadores e gestores executam e gerenciam os indicadores e toda a rotina dos serviços. Todas as informações coletadas nas centrais são utilizadas para uma melhoria contínua de processos, produtos e serviços. E tudo isso só funciona com uma complexa estrutura tecnológica desenvolvida por fornecedores especializados nesse mercado. Equipamentos de telefonia que discam automaticamente para os clientes, distribuem e gravam as chamadas na operação. Softwares que registram as demandas dos clientes. Sofisticados sistemas de envio de SMS e e-mail. Novas tecnologias de reconhecimento de voz. Esses são alguns exemplos dessas empresas de tecnologia que se atualizam a cada instante. No mundo inteiro são mais de 2 mil empresas de serviços especializados em relacionamento com clientes, que usam essa complexa estrutura e se especializam mais e mais a cada dia. No Brasil, são quase 300 empresas e algumas de capital aberto. E é o terceiro maior mercado do mundo, responsável por um faturamento anual de 10 bilhões de reais. Esse setor é um dos maiores empregadores desse país e que cresce cerca de 10% ao ano. O Brasil é um dos mercados mais maduros, sofisticados e competitivos na indústria mundial de relacionamento com clientes. São 15 anos evoluindo com eficiência, qualidade e produtividade, que permitiram que as empresas focassem em seus negócios e pudessem contar com as empresas especializadas para enfrentar todos os desafios de interação com o consumidor e endereçamento das demandas. As contratações dos serviços no Brasil e no mundo são realizadas por contratos formais, medidos por indicadores como chamadas atendidas ou itens processados, bem como por performance atingida como produtos e serviços vendidos e carteiras de crédito em atraso recebidas. Esse setor é um setor que está em pleno crescimento. É um setor de primeiro emprego, emprego da juventude, muitas mulheres, a maioria de trabalhadoras são mulheres. Temos atuado há mais de 15 anos na melhoria das condições de trabalho, na melhoria dos benefícios, auxílio creche, salários melhores, melhores condições dos trabalhadores em enfrentar esse emprego. E sempre atuando nessa área para não deixar que a terceirização precarize o serviço nesta área. As empresas são especializadas e todas as empresas têm seguido rigorosamente os acordos coletivos e as convenções. As empresas de relacionamento seguem rígidas normas reguladoras. A atividade de relacionamento com clientes é regulamentada pelo Ministério do Trabalho através da norma regulamentadora NR17, que dispõe sobre as condições de trabalho dos operadores como ergonomia, jornada, ambiente de trabalho, entre outras condições. O setor está classificado no CNAE, do IBGE, e no CBO, do Ministério do Trabalho. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor determina regras claras para o atendimento ao cliente. Foi assim, conectando empresas e consumidores, tecnologia e respeito, profissionalismo e cuidado, que o setor de serviços de relacionamento com o consumidor evoluiu em uma velocidade impressionante nesses 15 anos. O setor produziu ganhos muito expressivos em qualidade e produtividade para o país. São mais de 500 mil empregados formais no Brasil e no mundo já são mais de 5 milhões. E se depender da necessidade do ser humano de se relacionar, essa evolução nunca vai parar. A BT, um bom relacionamento, começa assim. Muito bem, obrigado. Tenho a impressão que o vídeo consegue passar um pouco desse conceito que nós estamos falando, de um setor altamente especializado naquilo que faz, que emprega hoje mais de 500 mil pessoas, e em praticamente todos os estados da federação nós temos empresas filiadas à associação e que prestam serviços de atendimento ao consumidor. Esses trabalhadores, de maneira formal, são constituídos, em sua grande maioria, por mulheres, 70% do nosso quadro laboral é formado por mulheres, que dão todo o carinho especial ao atendimento aos consumidores, que é necessário, a gente sabe disso. Eu digo que ninguém liga para uma central de atendimento para dizer que tem luz aqui em casa. Tem luz aqui em casa, está uma maravilha. As pessoas, quando ligam, normalmente ligam porque precisam de alguma informação, algum serviço, e a mulher, no nosso setor, dá esse diferencial de cuidado e atenção. Abrimos um espaço enorme para jovens que buscam oportunidades de trabalho, e aqui fazemos um trabalho muito interessante, senhor presidente, porque, de fato, o nosso jovem sai do ensino médio sem nenhuma noção do que é o mercado de trabalho. Muitas vezes chega nas nossas empresas e nós temos que dizer como que ele vai para providenciar sua carteira de trabalho, para providenciar sua documentação, para poder ser contratado. Então, esses jovens, a partir dessa oportunidade, começam a se capacitar, começam a crescer, começam a se profissionalizar, ainda com 18, 19 anos de idade. Pelo que nós mostramos no vídeo e pelo senso das pessoas que conhecem esse setor, fica claro e evidente de que o que nós fazemos é terceirização de serviços, não terceirização de mão de obra. Nós prestamos os nossos serviços em unidades próprias, construídas especificamente para os trabalhos relacionados ao setor de atendimento ao cliente. computadores, tecnologias, ambiente adequado, fluxos e processos de gestão são todos desenhados para que nós possamos atender por dia milhões de ligações dos consumidores pelo Brasil afora, em alguns casos, inclusive do exterior, porque esse setor também presta serviços especializados para empresas fora do Brasil. A associação que eu represento hoje congrega essas empresas prestadoras de serviços e está totalmente integrada aos objetivos dessa audiência pública, qual seja, de colocar um marco regulatório em todas essas questões, que eu vou mostrar há pouco que esse nosso setor já andou muito nessa direção. A atividade surgiu profissionalmente há mais de 15 anos no Brasil, ou melhor, há mais de 25 anos, mas nos últimos 15 anos é que ela tem crescido muito. Fruto, obviamente, do advento do Código de Defesa do Consumidor, que exigiu que as empresas deem um canal de comunicação para os seus consumidores, para que possam sugerir, criticar, fazer observações, etc. E depois, claro, com o aumento dos canais de comunicação. Eu milito nesse setor, trabalho nesse setor há mais de 13 anos. Quando eu comecei a trabalhar com centrais de atendimento, existia no Brasil uma base instalada de mais ou menos 30 milhões de telefone. Hoje são mais de 220 milhões. Ou seja, as pessoas que não conseguiam contato, que não conseguiam falar há 10, 12 anos atrás, hoje todos têm condição de ligar numa central de atendimento e ver a sua demanda atendida via telefone. Hoje prestamos serviço para diversos segmentos. Quais são esses segmentos? Todos aqueles que têm necessidade de se relacionar com seus consumidores. Em última análise, todos os setores da economia. Hoje prestamos serviço para a indústria, para o comércio, para o setor financeiro, setor de telecomunicações, o governo em diferentes níveis. Muitas experiências hoje já existem de municípios onde você pode marcar a sua consulta médica ou por telefone, evitando que você se desloque, fique na fila de manhã cedo, às vezes mãe com crianças. Então, até o governo já viu no setor de relacionamento uma ferramenta de relacionamento com o cidadão. E por que nós vivenciamos esse crescimento que estamos vivenciando nesse momento? Muito foi falado aqui da complexidade do mundo atual. É claro que hoje nós não conseguimos mais definir de que maneira as coisas acontecem na economia de maneira linear. Ela é muito complexa e ela funciona em rede. Todas as empresas que buscam trabalhar no mercado têm que enfrentar essa complexidade e têm que se destacar e diferenciar de alguma forma. E hoje, um dos principais motivos de diferenciação entre as diversas empresas é o atendimento ao consumidor. É o relacionamento com o seu consumidor, é o relacionamento com o seu cliente final. E nessa esteira de crescimento, existe a necessidade dos especialistas. Nós temos hoje o decreto do SAC, criado em 2008, que cria normas e regras rígidas para atendimento ao consumidor, sob o ponto de vista do serviço de atendimento ao consumidor, do SAC. Lá nós temos quanto tempo, no máximo, o consumidor pode ficar na linha esperando para ser atendido. Nós temos lá a informação de que, uma vez atendida a ligação, você não pode transferir essa ligação para um outro profissional. Você tem que resolver a demanda do consumidor nisso. Você tem uma série de questões que são questões importantes e que precisam ser resolvidas. E as empresas, então, buscam esse serviço especializado, que é o nosso caso. Bom, nós estamos com o nosso tempo quase no final, mas eu não queria me furtar de pontuar algumas coisas muito importantes. Finalizando, eu queria dizer, senhor ministro, que hoje nós somos um caso de terceirização a ser estudado. As relações das nossas empresas se dão entre contratantes e contratados, empresas bastante organizadas e maduras no setor de serviço. Então, temos contratantes de diversos setores e todas as nossas empresas são empresas profissionais, algumas, inclusive, de capital aberto. A formalização das contratações de profissionais. 100% dos nossos profissionais são regidos pela CLT. A existência de locais específicos para a prestação de serviço. De forma inédita, em 2005, nós fizemos a autorregulamentação do setor e já tratávamos da questão dos empregados em 2005. Temos um CNAE específico, um CBO na CLT, jornadas de 36 horas semanais, regulamentação pelo anexo 2 da NR17, que estabelece todas as questões de ergonomia. Finalizando, não há como confundir o nosso setor com terceirização de mão de obra. Nós terceirizamos serviços especializados. Prestamos serviços especializados a outras empresas que necessitam. Estamos celebrando, senhor presidente, há mais de 12 anos convenções coletivas com sindicatos que representam os trabalhadores da nossa categoria. Portanto, não há que se falar em precarização no setor de teleserviços. Senhor presidente, é evidente que existem melhorias, como regra geral, existem melhorias em todas as atividades da economia. Nós entendemos que no nosso setor também podemos buscar cada vez mais formas de melhorar o trabalho, de melhorar a forma de prestação desse serviço especializado e estamos abertos a isso. Nós estamos aqui hoje, em especial eu estou aqui hoje como empresário desse setor, e mais do que empresário, como alguém que trabalha no dia a dia, na atividade, e portanto, diferente de algumas pessoas que me antecederam, eu não vejo só muitas vezes os problemas, mas vejo o lado bom das coisas, vejo o lado bom de pessoas que começaram a trabalhar nesse setor e hoje se desenvolvem, são grandes profissionais em suas áreas, dentro do setor e fora do setor, mas estamos sempre dispostos a conversar, dispostos a dialogar, esse é o nosso papel, afinal, falar, ouvir e entender faz parte do nosso negócio de centrais de atendimento. Muito obrigado pela oportunidade. Ouviremos agora o pronunciamento do senhor Flávio Rodrigues, presidente do Sindicato dos Telefônicos do Rio Grande do Sul. O senhor Flávio Rodrigues é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O senhor dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Boa tarde, senhor presidente, autoridades presentes, participantes dessa audiência pública. Eu sou funcionário do setor de telecomunicação há 32 anos e presido o meu sindicato da categoria dos telefônicos do Rio Grande do Sul há 10 anos. Sou membro da Direção Nacional da FITEL, nossa Federação dos Telefônicos, filiada a CUT, Central Única dos Trabalhadores. A questão da terceirização no setor de telecomunicação, para nós não é uma novidade. Desde que entrei no sistema, na Companhia Rio Grande do Sul, Telecomunicação Estatal Gaúcha, já existia a terceirização. Uma terceirização empregada de outra forma, certamente. Uma terceirização empregada nas obras de expansão de rede, necessidades azonais do sistema, no período das expansões. E a minha primeira função na empresa foi fiscalizar essas empreiteiras, fiscal de rede. Portanto, estou bastante familiarizado com essa realidade. A diferença da terceirização da época é que, fora essa mão de obra, que empregava bastante gente, conforme os planos de expansão, só se terceirizava na empresa o setor, a terceirização clássica. Segurança, limpeza. Todas as atividades de contato direto com o usuário, dessa concessão pública, que ainda continua sendo, eram feitos por mão de obra própria, treinada e qualificada para isso. Serviços das lojas comerciais, o serviço das telefonistas, hoje atendentes de call center, o serviço dos instaladores e reparadores de linhas telefônicas, todos eram realizados por mão de obra própria. E, inclusive, os técnicos de mais graduação e capacidade, especializados, também eram mão de obra própria. Técnicos de transmissão, comutação, força, todos mão de obra própria. Para ter uma ideia numérica, na época, a CRT, na sua área de atuação no Rio Grande do Sul, empregava 6 mil trabalhadores, mão de obra própria. Hoje, a Oi, operando essa mesma rede, emprega menos de 600 trabalhadores de mão de obra direto. Portanto, 10% só disso, do que era empregado antes. E todos os serviços de atendimento direto ao cliente, usuário, dessa concessão pública, são atendidos por trabalhadores terceirizados, quando não quarteirizados, quinteirizados. Certamente, esse é um dos números que mostra a diferença da terceirização, naquela época. Hoje, após a privatização, com a nova Lei Geral de Telecomunicações, foi flexibilizada, de toda forma, a questão das terceirizações. Para ter um dado mais recente, agora, em 2008, dezembro de 2008, a Oi comprou a Brasil Telecom. E dados da própria Anatel, de julho de 2009, após consulta nossa, demonstraram que a mão de obra utilizada pela operadora Oi Brasil Telecom, antes da fusão, envolvia praticamente 150 mil trabalhadores. E destes, somente 10% mão de obra própria. E outros 10%, a empresa chamava de mão de obra própria, e nós dizemos que é uma outra forma de terceirização, muito aplicada no setor, que é a questão de, a próprio Grupo Econômico, criar um outro CNPJ, para atender o serviço, como, no caso, era a companhia de call center da Brasil Telecom, que empregava outros 10%. Certamente, isso leva à primeira reflexão, que talvez muitas pessoas aqui, quando se fala em terceirização, pensam que é uma atividade secundária da empresa. Mas, na realidade, não. Ela não emprega só a 30%, 40% ou 50% da mão de obra. Ela emprega, no caso nosso, que não é só da Oi Brasil Telecom, se estende às outras operadoras do serviço, 90% de mão de obra terceirizada. E, convenhamos, ainda, após a fusão, num movimento tradicional do capital, ainda se reduziu ainda mais essa mão de obra própria. Portanto, aqui existe a primeira constatação numérica. A terceirização tem muito mais impacto. A terceirização, quando se imagina que 90% da mão de obra é ocupada com o trabalho terceirizado, não pode-se imaginar que só atividades e meios estejam ali. Até porque, conhecendo o setor, os outros 10% que não estão terceirizados são só níveis de gestão dos contratos das terceirizadas e fiscalização. Portanto, a atividade, sim, aquela de atendimento ao usuário de uma concessão pública de telecomunicações, está totalmente terceirizada. Portanto, a primeira constatação, essa terceirização do setor de telecomunicação, pelo menos, em grande parte, é ilícita, pela legislação atual. Segundo, queria aproveitar para a carona de outros painelistas, colocar que a realidade que a FUP, Federação dos Petroleiros, colocou em relação ao nível de precarização dos terceirizados do setor de petróleo, é igualzinho ao nosso, da mesma forma. E, se vocês verem, inclusive, numericamente, é praticamente 15%, só 85% da mão de obra é terceirizada, só 15% é mão de obra direta. Portanto, isso é uma regra geral. Não vou entrar em muitos detalhes nessa precarização, porque os petroleiros descreveram ela muito bem. Eu vou entrar em detalhes de um outro aspecto dessa questão. Desde que houve a privatização com a nova lei geral de telecomunicações, essa questão da terceirização acabou atingindo uma fase, no início, bastante, que eu chamo de gestão liberal sobre os terceirizados. As operadoras praticamente repassaram o que é o conceito da administração mesmo, a gestão para terceiros do seu negócio. E foi um caos, e continua tendo reflexo desse caos. Por quê? Não havia nenhum controle sobre a subcontratação, e, certamente, na lógica do mercado, se você terceirizava para outro empresário, o outro empresário também queria terceirizar para um outro. E, assim, em uma rede de subcontratações, onde se criou os termos de quarteirização e quinterização, que são o supra-sumo da precarização. Chegando a cooperativas de mão de obra, criadas só para burlar a legislação trabalhista, o Gato, que também é empregado no setor de telecomunicação, e o trabalho escravo. A empresa Vivo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, só para citar um exemplo, na década passada, foi pega com um quinterizado, quinterizado, com um grupo de trabalhadores quinterizados, que tinham sido aliciados por um gato, quarteirizado, deslocado do Nordeste para o clima do Rio Grande do Sul, e os caras praticamente morreram de frio. Não recebiam salário por dois meses, nós desconhecíamos essa realidade, até os trabalhadores nos procurarem, e nós levarmos essa realidade para a Delegacia Regional do Trabalho. Uma empresa do pote da Vivo, tendo que um movimento de reclamações dos trabalhadores esfarrapados, na frente da matriz da empresa, em função de um trabalho dessa magnitude precarizado. Agora nós vivemos uma segunda fase nessa terceirização, ainda convivendo em alguns lugares com a primeira fase. É uma segunda fase que virou de um lado, onde a operadora, terceirizando totalmente a gestão, acabava se desresponsabilizando com a qualidade de serviço da concessão pública, para um período de total intervenção, ou parcial intervenção, na gestão das terceirizadas, onde há controle sobre o nível de subcontratação, onde há controle sobre os recolhimentos das parcelas salariais, do aluguel dos veículos dos trabalhadores, que os trabalhadores locam seus carros para a patrocinadora, pagam em tantas casas Bahia, e acabam tendo a alocação feita. O recolhimento de NSS e fundo de garantia, e chegam a intervir com mecanismos de controle na operação, tão profundos, que online eles sabem onde cada instalador que está instalando o telefone, e quando ele dá baixo, e caracterizando totalmente uma subordinação estrutural. Não bastasse isso, os fiscais da empresa, conforme apertam as metas, é comum pedir a demissão de trabalhadores terceirizados, é comum impedir acesso aos prédios, é comum, inclusive, casos de assédio moral de fiscais das operadoras aos trabalhadores terceirizados. Quer mais exemplo do que gestão direta desses trabalhadores? Por que, então, a terceirização no setor de telecomunicação continua? Ela continua porque reduz custo. Então, permanece essa falsa terceirização do setor de telecomunicação. E a conclusão segunda que a gente toma aqui é que é inconciliável a responsabilidade de um detentor da concessão pública, como a de telecomunicações, com seus usuários, e, ao mesmo tempo, a irresponsabilidade de terceirizar 90% a 95% da mão de obra, e todos os serviços de atendimento direto ao usuário. É inconciliável. E, portanto, é uma farsa. O terceiro ponto que eu queria debater aqui é a questão da repasse de custos à sociedade por essa economia de custos da operadora. A primeira relação é clara. A questão da redução da massa salarial dos trabalhadores. Os trabalhadores da sua precariação e exploração. O trabalhador de terceirizada ganha de três a cinco vezes menos que ganharia se tivesse primarizado. E todos os benefícios na mesma proporção. Isso gera, certamente, uma redução da massa salarial e do recolhimento de tributos para a Previdência e para a saúde pública. E, na contrapartida, o setor precarizante gera mais demandas para o serviço de Previdência e Saúde Pública. Portanto, um duplo prejuízo para a sociedade que, para os donos do capital, ao terem o seu lucro aumentado, acabam tendo o custo social disso. O caso mais claro desses é dos atendentes de call center. São, orgulhosamente, os maiores empregadores de trabalhadores de primeiro emprego, mas, não tão orgulhosamente, os geradores de maior adoecimento local de trabalho. onde as pessoas têm uma situação bem precária. E ganhar mais salário mínimo é muito difícil. Também, com repercussão para a sociedade, é a questão do usuário. Todos conhecemos a fama de campeões de reclamação no PROCON dessas operadoras. Como também, menos conhecida, os problemas para a própria lógica do capital. Os pequenos investidores são prejudicados com essa terceirização dessas proporções. Porque o número de passivos trabalhistas, solidários, subsidiários, da terceirizada, não aparecem provisionados nos balanços das empresas. E, portanto, o valor da ação é um valor irreal, acima do valor de mercado real. E isso está claro nos últimos dez anos de evolução na Bolsa de Valores, as ações das operadoras de telecomunicação, de blue chips, viraram ações sem grande destaque. Porque isso já está começando a sociedade, os pequenos investidores, a descobrir essa realidade. É também, na lógica do mercado, uma prática ilícita conviver algumas operadoras que já começam a fazer a opção pela primarização, por lógica do capital, por eficiência do atendimento de serviços, diferenciação perante os concorrentes, como a Vivo, que começa a terceirizar, ou a primarizar lojas, e a própria GVT, que é primarizando instalação, reparo de telefones, que concorre de forma prejudicada com essas outras, que mantêm uma terceirização artificial. Porque ela está totalmente gerida pelas operadoras. É também problema, para a lógica do capital, dezenas de terceirizadas nacionais, médias e pequenas empresas, que quebraram nessa ânsia da redução de custos. Que não tem limites, beira ao limite da legislação, da precarização, e acabam quebrando. também é problema, inclusive chegando aqui no judiciário. Porque o excesso de demandas por essa situação totalmente irreal, acaba gerando muito trabalho para o judiciário, que faz parte da máquina pública, e esse custo é repassado para a sociedade. Portanto, aqui nós chegamos à nossa terceira conclusão. Não é justo que para que os operadores, os donos de capital das operadoras de telecomunicação, mantenham essa redução de custo artificial no serviço de telecomunicação, que a sociedade assuma o ônus dessa redução. Das várias formas que eu coloquei. Isso nos leva àquela velha questionamento. Novamente, nós observamos o capital privatizando os lucros e a sociedade e o custo dessa operação socializado pela sociedade. Nós queremos que essa realidade seja mudada, porque não achamos que devemos deixar que os detentores do capital do setor de telecomunicação tenham supra felicidade, citada aqui por outro palestrante, de conseguir gerir uma empresa sem empregados, porque eles dão muito trabalho. E, finalmente, eu gostaria só, espero ter sido claro na minha exposição, para que esse depoimento tenha sido útil para a sociedade, para nós construirmos uma realidade mais justa. Obrigado. ouviremos agora o pronunciamento da doutora Selita Oliveira Souza, advogada e representante iniciada da Federação Brasileira das Empresas de Aseio, Conservação, Manutenção e Serviços Terceirizáveis, FEBRAC, da Federação Nacional das Empresas de Segurança, Transporte e Valores e da Federação do Comércio do Distrito Federal. A senhora dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Excelentíssimo, senhor presidente, excelentíssimo de mais magistrados e magistradas presentes, membros do Ministério Público, lideranças sindicais, especialistas, todos os componentes do auditório, meu boa tarde. Depois de quase dois dias aqui dessas, ouvindo essas exposições e participando direto, efetivamente, duas conclusões eu estava imaginando ali, ministro Dalazen. Uma é de que ninguém aqui vai poder sair dizendo que não conhece o que é terceirização. E a outra é que as instituições associativas precisam instituir um troféu paciência para ser otorgada ao ministro Dalazen. Paciência e cidadania. Vimos muitas divergências nas exposições e muitas complexidades. Sabemos que isso decorre da relação de trabalho. Sempre afirmo que a relação de trabalho é a relação jurídica mais complexa, retirada a relação de casamento, que essa é mais complexa de tudo. a única explicação que eu encontrei para ela foi num trecho de uma música do Roberto Carlos que diz eu te proponho lidar meu corpo e depois do amor o meu conforto e depois de tudo, de tudo, a minha paz. Mas fora de casamento, a relação de trabalho é a relação jurídica mais complexa. e dessa complexidade é que nascem, então, essas divergências e essa riqueza de informações trazidas aqui para o TST. A participação nesse significativo evento muito me emociona, pois sou autora do primeiro livro no Brasil específico sobre contratação de serviços no ano de 1983, ainda, que era denominado Legalidade e Fusão Socioeconômica das Empresas de Vigilância e Conservação. No ano de 1984, escrevi e publiquei as Empresas de Prestação de Serviços e as Normas Legais vigentes e, em 1989, as Empresas de Prestação de Serviços e a Nova Constituição, no qual eu relato a nossa defesa no plenário da Assembleia Nacional Constituinte de uma emenda popular com 36 mil assinaturas visando ser extraído do anteprojeto da Constituição de 1988, ser extraído o artigo que proibia a terceirização na época denominada de Intermediação de Mão de Obra. A minha decisão de sair em defesa da hoje denominada terceirização, na época não era, logo no início da minha carreira profissional de advogada, foi muito motivada pelo papel social dessa prática administrativa, que indiscutivelmente e especialmente nas décadas citadas propiciava a geração de emprego para pessoas mais humildes ou que não tiveram oportunidade de estudar. Em Brasília, principalmente, eu observava centenas e centenas de serventes, porteiros, vigias e que até hoje estão aí, que passaram a prestar serviços nos ministérios, nas empresas públicas, sociedade de economia mista, e cujo ingresso nesses empregos por meio de concurso público, jamais essa mão de obra seria empregada. Essa é o que mais me chamou a atenção. E, além do mais, é o crescimento e desenvolvimento do país, sua competitividade, a sua colocação no posto que merece com a sua grandiosidade continental e de recursos naturais, com uma administração boa, perfeita, e a terceirização boa tem o seu papel importante. Viu uma frase de um outdo ali há pouco, existem razões para acreditar, a maioria são boas. Então, a terceirização, a maioria são boas. E esses casos que tem de relatados aqui são casos isolados que existem nos diversos setores que precisam ser coibidos. Como precisam ser coibidos os atrasos de pagamento de fatura dos órgãos públicos que não pagam nos dias de empresas e elas não têm como pagar os salários? Os contratos que eles fazem por preço mais baixo por contingenciamento de recursos ou para mostrar redução de gastos públicos? Então, é preciso corrigir, sim. Mas, o que a conclusão que nós temos hoje, especialmente com essas exposições aqui, é que somos um país todo terceirizado. Me dá garantia ontem em uma exposição, até o doutor Aldi Álva Júnior, que se encontra ali, se proibisse a terceirização hoje, o que aconteceria com o povo brasileiro? Se o país estava parado, ficaria totalmente parado. Então, somos um país terceirizado e tem uma base constitucional para isso. É que a Constituição de 88, no artigo 175, foi citado aqui antes dessa tribuna, prevê que o Estado brasileiro pode delegar terceiros qualquer serviço público, por concessão e permissão. Obrigada. O artigo 177 prevê que até atividade, monopólio da União, pode ser contratada com a empresa. Lá está expressa na Constituição. E o 197 prevê que, no serviço de saúde, também pode ser contratada empresa. Então, o que o mundo real, hoje, se apresenta dentro do mundo formal, é totalmente coerente, totalmente harmônico. Nós temos um mundo formal, que é a carta maior do país, de lei do país, que permite esse estado de terceirização em que o país está. Agora, é claro que esse conflito entre mundo formal, mundo real, ideologia, ele precisa ser administrado com uma noção maior de cidadania, de pensamento na sociedade, sem esquecer os trabalhadores que precisam da sua proteção. São muitas as mudanças na administração das empresas, as transformações econômicas. Eu fui advogada no processo, no recurso de revista que originou o enunciado 256, tantas vezes citado aqui, no ano de 1986. Eu defendi a prestadora de serviço, o colega Vitor Russo Mano, defendi a tomadora de serviço, que afunilou para um incidente de uniformização de jurisprudência, gerou, então, o enunciado 256, e que na época criou uma perplexidade muito grande, porque ele já foi incompatível com a realidade. O país já era terceirizado em diversos setores e foi declarado ilegal a terceirização. Com o passar do tempo, o TST, sensível à realidade, alterou esse enunciado, como já vimos várias vezes aqui, com o 331, afastando essa reputação de ilegalidade e permitindo a contratação de serviços especializados, desde que não houvesse a personalidade e a subordinação passou a ser permitida. Então, hoje nós estamos nesse debate aqui mostrando o TST, o seu acompanhamento, a evolução histórica da realidade. Muitos vieram aqui falar da lei do TST, que deve mudar, e acham que o TST deve mudar a situação, deve acabar com terceirização, alguns pensam, outros regulamentar, mas a lei, a elaboração da lei, parte do fato social. Nós sabemos que sem o fato social não se pode elaborar a lei, e o tribunal tem que interpretar a lei, levando em conta o fato social também, e o fato social que nós temos hoje é um país terceirizado. Então, não teríamos como se pensar, não há um espaço para pensar diferente. E aqui, relembrando Rui Barbosa, que afirma, a sinceridade, a razão, o trabalho, o saber, não cessam de mudar. Não há outra maneira humana de acertar e produzir. E realmente não haveria outra maneira para o tribunal, a não ser promover esse evento de imensurável democracia, ouvindo a sociedade a respeito desse assunto, já que são tantos os processos para serem julgados. Processos esses gerados por algumas situações, que vão desde a má contratação, de responsabilidade de empresa, de condução ideológica das decisões, e esses processos têm todas essas razões de existir. E a maior delas é a questão da atividade fim e atividade meia. Porque não há como, já estudei de todo jeito, publiquei agora recentemente um livro mostrando que a lei permite a terceirização de atividade fim, tanto na área de concessão quanto a lei da Previdência Social, e não há como separar a atividade meia da atividade fim. Já fiz um esforço imenso, mas não consigo. Na área de presídios, de prestação de serviço a presídios, que hoje está sendo feita com muita eficiência em vários estados, as empresas são contratadas para o quê? Para assistência ao preso, na área de saúde, na área de alimentação, de educação, de assistência psicológica, e é função do Estado fazer com que previne o crime e que o preso tenha sua reinserção na sociedade. Então, essas atividades aqui não seriam fins? Elas seriam fins. Mas o Estado tem condição de prestar? Não, não tem. E as empresas estão preparadas? Estão, constrói presídios, reforma os presídios e estão prestando com muita eficiência. Um processo que eu acompanho, advogo, e na hospedagem de Aracaju, o próprio juiz fez uma inspeção judicial e fez um laudo que se emocionou tanto com a assistência que os internos presos passaram a ter com a empresa, que ele até se deu por incompetente para impedir de julgar o processo porque ele se emocionou com a competência. Foi ver como que vai separar a atividade de meio e a atividade de fim nos hotéis, por exemplo. A camareira. Bom, a camareira é a atividade de fim? Não, qual é a atividade de fim do hotel? É hospedar as pessoas. E para fazer essa hospedagem, para ter o retorno do capital, ele precisa de camareira, de porteiro, de cozinheiro? Então, é necessário que se repense, ministro Dallazen, essa questão. E as acusações da terceirização aqui, é preciso que haja mais reflexão sobre o que se falou. Primeiro, é o número de acidente de trabalho dos terceirizados. Ora, na Petrobras, se ela terceiriza mais de 80% do seu quadro, é logicamente que os acidentes de trabalho têm que ser terceirizados. As convenções coletivas, a precarização dos salários. É outra falácia. O que se terceiriza são setores. O Brasil é dividido em setores econômicos, em categorias profissionais. Então, não é que haja uma precarização. É que o técnico não tem o mesmo salário do servente, ele tem seu sindicato próprio, e para essa isonomia que clamaram tanto que a Assumulo passasse a adotar, teria que mudar a Constituição, porque o modelo nosso constitucional é o do sindicalismo por categoria. Então, cada categoria tem o seu salário, não há como fazer esse atendimento ao princípio da isonomia. Trabalho infantil e sem carteira assinada. Essas entidades que eu estou aqui representando, eu desafio o encontro de um trabalho infantil ou sem carteira assinada. A de limpeza, conservação, vigilância, vários serviços terceirizados. Por quê? Porque o contratante fiscaliza, ele paga a fatura depois que ela aprova que pagou o salário, recolheu o FGTS, recolheu o INSS. Então, também é uma falácia do que foi a segmentação da representação sindical. Realmente, esse é um sistema do nosso país, como eu disse, que cada categoria tem seu sindicato. Então, estando terceirizado ou não, ele tem, cada um tem seu sindicato e para mudar isso aí seria a alteração do artigo 8º da Constituição e não nessa lei que se estuda hoje de regulamentação da terceirização, que já dei muita contribuição, e nem na alteração de uma súmula. Não gera empregos. Olha, o setor de serviços é o que gera mais empregos. O IBGE declarou nas suas últimas pesquisas que é gerado quatro empregos no setor serviços para um nos demais setores. Então, são situações trazidas, jornada em excesso. A jornada de trabalho é da categoria, respeitados os limites mínimos da, limite máximo da Constituição. Então, não há jornada de rotatividade. rotatividade tem que ser maior, pois se o número de terceirizados é várias vezes maior do que o do empregado direto, então vai ter mais demissão. São lógicas, são questões lógicas que não tem como fugir delas. Ministro, muito obrigado, meus cumprimentos, parabéns por esta oportunidade. Ouviremos agora o pronunciamento do doutor Antônio Rosela, na qualidade de representante da Força Sindical e da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações, FENATEL. Doutor Antônio Rosela, graduado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e pós-graduado em processo civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É advogado militante. Doutor Antônio Rosela, a senhora dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor ministro. Eu me sinto honrado em participar desta audiência pública e cumprimento a todos, os senhores ministros, todos os presentes, os ouvintes, em nome do ministro Dalazen. Trago aqui um abraço fraternal do presidente Almir Munhoz, presidente da Federação dos Trabalhadores, Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Telecomunicações, a FENATEL, e também no deputado Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical e as entidades filiadas, pela deferência de atender e nos permitir este pronunciamento. Eu me vejo aqui diante do tema de terceirização, do qual eu estou aqui colocando uma divergência, porque me parece que o problema não é terceirização, propriamente dito. nós temos com maior precisão e com maior segurança dizer que nós estamos tratando da contratação de serviços especializados. Aliás, no pronunciamento do seu ministro, quando ele falou sobre toyotismo, a especialização flexível ou a especialização do trabalho é o que norteia, é o que dá a margem a que se haja contratação por parte das empresas. a quem interessa a especialização e a contratação de serviços através desta característica? Interessa as empresas, obviamente. A concentração, a contratação de serviços especializados tem sido saudada como um motor de melhor qualidade, de melhor produtividade, traduzindo, portanto, como interesse do setor empresarial. assim, o pressuposto evidente é de que a evolução na forma de prestação de serviço com a contratação direta ou indireta está relacionada com a atividade do empregador, obviamente. Mas, e o lado do trabalhador? O movimento de interesse empresarial não pode simplesmente causar o dano ao outro lado, do trabalhador. pela lógica, portanto, cabe aos trabalhadores e aos sindicatos, aos seus representantes, a busca da proteção aos mínimos direitos trabalhistas e também no plano social. E é exatamente dentro desta linha, ou seja, da pretensão dos trabalhadores que eu pretendo contribuir em nome das entidades aqui representadas, ou seja, o que pode ser feito para termos a contrapartida ao interesse patronal a essa contratação de serviços especializados, que aqui tem sido fartamente colocado como terceirização. Ontem, na abertura da audiência pública, o senhor procurador se referiu à construção civil e a esta categoria de São Paulo que eu trago uma experiência de elementos que podem, inclusive, traduzir alguns questionamentos colocados também na fala do senhor ministro presidente. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, nós fomos ao sindicato da construção civil discutir os graves problemas que havia em relação à subcontratação indiscriminada que havia naquele período com empresas inidôneas prestando serviço. Constatou-se inúmeros artifícios que aqui tem sido também debatido e tem sido trazido como gravames da contratação de serviços especializados. As grandes empresas avaliam-se indiscriminadamente de pessoas jurídicas interspostas no recrutamento de mão de obra. As microempresas, conhecidas e aqui também largamente colocadas como gatos, que, por sua vez, precarizavam as condições de trabalho. Realmente, além da precarização, havia a inadimprência de verbas recisórias. Uma das providências imediatas que nós adotamos foi ao chamamento à lida, ao polo passivo dos processos, todas as empresas que se valiam da contratação destes serviços, ou seja, as empreendedoras, as tomadoras, e não raro todos os processos tinham dois, três ou quatro empresas no polo passivo. Isto foi o primeiro ataque, porque a defesa dos trabalhadores está em buscar a responsabilidade do tomador, porque o tomador não pode ficar ileso. Daí, porque, então, esta foi a primeira ação adotada. A segunda ação adotada, a outra providência adotada pelo sindicato, foi levar para a mesa das negociações coletivas com o setor patronal, mostrando o problema, mostrando a divergência que havia, inclusive o problema da concorrência entre eles. A utilização de mão de obra desta natureza apenas até criava problemas em relação a estas distorções. E aí, o que houve? Com a contratação de prestação de serviços especializados, levado à mesa de negociação e traduzida através de norma coletiva, que já há vários anos vem sendo ajustada entre o sindicato patronal e empregadores, o que nós temos? Com a contratação de serviços especializados, a categoria da Constituição Civil utiliza, no âmbito de toda a sua estrutura, no Estado de São Paulo, os mesmos pisos salariais, as mesmas condições e benefícios, não há distorções que se precarizem. A norma coletiva vai além, inclusive. Ela diz aqui, eu até leria um pedaço, ela diz o seguinte, ela tem quatro páginas e meia, estabelecendo procedimento de contratação de serviços especializados. Ela diz, deverá a contratada manter a obra por sua conta e risco, todos os operários registrados, não podendo haver funcionários autônomos, trabalhadores de cooperativa de mão de obra, bem como os trabalhadores temporários, exceção feita às contratações amparadas pela Lei 6.019. Também deverá apresentar a contratante quinzenalmente ou sempre que lhe for solicitado o seu livro de fichas de registro de empregados devidamente atualizados, assim como exame médico, admissionais, os salários, assim como as demais imposições da presente convenção coletiva e todos os demais encargos sociais, etc. Ou seja, dentro da atividade da construção civil, a contratação da atividade especializada é possível, mas dentro desta lógica, dentro de uma norma coletiva que estabelece o tratamento igual a todos os trabalhadores que estão dentro desta cadeia produtiva. Portanto, através de normas coletivas, é possível, portanto, alcançar a solução dos problemas, mas considerando sempre o aspecto da especialização. Mesmo assim, e olha bem, muitas construtoras que prezam boa fé com essa regulamentação expressa em norma coletiva, passaram a exigir com mais cautela ao contratar a mão de obra, impondo exigências às empresas prestadoras em respeito aos direitos trabalhadores, e aí, no caso, seria até salutar a certidão de débitos trabalhistas, mas, contudo, isso não resolve. Com todas as construtoras, novos problemas surgiram. Imagine os senhores que aparecem empresas no setor produtivo com a alteração da sua finalidade de contrato social. Ela passa a ser empresa prestadora de serviços. E onde existe a categoria de terceirizados neste país? Ou agora, como foi colocado, existe a categoria profissional de trabalhadores terceirizados? Então, na construção civil, aparecem empresas desta natureza, obrigando-nos a ir à justiça e demonstrar que a atividade dela não é trabalhadores terceirizados, mas tem outras ainda que põem a atividade como jardinagem, para poder burlar a norma coletiva. Então, veja, nós temos quatro páginas e meia regulamentando a contratação. E, assim mesmo, nós temos problemas que têm que ser resolvidos casuisticamente. A forma de precarizar a mão de obra e não aplicar as regras da norma coletiva é frequente. Portanto, um dos critérios que nós adotamos e é dentro desta categoria é a atividade especializada e a garantia da responsabilidade do tomador de mão de obra. Ela é uma garantia na norma coletiva subsidiária e solidária se ela não fiscalizar todo o cumprimento daqueles procedimentos adotados. Então, são dois pressupostos, mas que são fundamentais. A atividade especializada que o empreendedor está contratando, mas também a responsabilidade subsidiária e solidária se ele não fiscalizar. Veja, portanto, que em 1994, quando se criou aquela alteração no 442 com cooperativa, apareceram N cooperativas no segmento, para que houvesse, inclusive, também a distorção na aplicação da cadeia produtiva na área de prestação de serviços especializados da construção. Há várias ações do Ministério Público, do Sindicato, combatendo esta distorção que também aparece. Em outra categoria profissional, e o presidente até, por sinal, vai se manifestar posteriormente, o Neto, na categoria profissional de processamento de dados. A norma coletiva também vem, estabelece, que a prestação de serviços especializados será dada dentro da categoria através de empresas do segmento especializado. O que significa também que vai aplicar a norma coletiva da categoria e não vai ser possível precarizar o salário. Então, a especialização, como nós estamos vendo, ela traz a empresa para dentro do segmento, onde você tem um sindicato organizado. Pelo menos em São Paulo, nós temos três ou quatro exemplos com estes dois que eu estou trazendo. E aí também vou falar sobre telecomunicações a respeito disto. Na cláusula 37ª desta norma coletiva, que o Neto vai depois falar, tem até a proibição de contratar através de cooperativas. Tem que ser colocado na norma coletiva, senão, se aparece essa cooperativa concorrendo em editais, etc. E as distorções deste sistema, o Neto também vai colocar, que é o problema de haver a substituição da empresa nesses editais, etc. Portanto, o grande embate entre o capital e o trabalho é exatamente o equilíbrio da prática, dos pressupostos da prestação de serviços especializados, ou da especialização flexível, mas que não precarize os direitos mínimos previstos em lei. É o caso, por exemplo, do artigo 12 da Lei 8.019. Ela estabelece a isonomia do trabalhador que for contratado em relação à tomadora. E é com esse desafio onde nós temos a questão do trabalho especializado que o setor de telecomunicações tem enfrentado a Lei Geral de Telecomunicações. a privatização do sistema e hoje presente a convergência digital e a sua respectiva evolução tecnológica. A autoespecialização da atividade impôs uma dura realidade. Da contratação de serviços especializados, a operação da planta tecnológica exige a presença de técnicos especializados, espancando de forma fragrante, claro, o conceito genérico de terceirizado, de trabalhador terceirizado. É uma especialização que vai executar o trabalho, não é o trabalhador terceirizado. Esta talvez seja o grande gargalo do problema, ou seja, vamos colocar todo mundo dentro do terceirizado? Não é esta a questão, a questão é da especialização. A lei de privatização estabelece a prerrogativa da contratação de serviços em atividades inerentes, assessoras e complementares. Na atualidade, as operadoras de telecomunicações operam telefonia fixa, móvel, internet, dados corporativos, TV a cabo, independente das regiões, pelas empresas de tecnologia provedoras do sistema. Assim, o conceito de mão de obra especializada se apresenta como integrante da cadeia produtiva e não qualificado como serviço genérico. A mão de obra especializada também define a atividade do empregador, onde, então, a mão de obra especializada definindo o enquadro trabalhador para que se aplique a norma coletiva da categoria. Na cadeia produtiva do setor de telecomunicações, constata-se a prestação de serviços de telefonia junto às plataformas de call center, teleatendimento, teleserviços. Tais plataformas de grande especialização são sustentadas, como não poderia deixar de ser, por mão de obra especializada. portanto, o conceito que nós temos de mão de obra especializada para o enquadramento dos trabalhadores e até a aplicação da norma coletiva é que define uma certa segurança como coloquei anteriormente, ou seja, dentro da categoria a que ele está enquadrado. E aqui, para finalizar, senhor presidente, eu sei que estamos já há um minuto, eu apenas faria a seguinte colocação. O que não pode acontecer, e aí é um caso, é casuísmo, é o caso, por exemplo, de uma operadora aqui no setor, no centro-oeste, quando ela troca a plataforma operacional dela, e ela, então, ao assumir com novos trabalhadores, com uma nova especialização, ela contrata os mesmos trabalhadores e modifica a jornada de trabalho, modifica, altera o salário, reduz o valor do vale-refeição. Então, estes aspectos casuísticos têm que ser combatidos, mas com o sindicato da categoria, para que não haja redução em relação ao direito dos trabalhadores. E esta pretensão de regulamentar tanto a Fenatel, a qual estou me manifestando, quanto a Federação Patronal, estão firmando um protocolo de intenções com o objetivo de eliminar estas distorções no conjunto da atividade, em busca, inclusive, de um contrato coletivo nacional, onde se trabalhe com condições gerais da categoria e não de trabalhadores terceirizados, que, na verdade, no meu conceito, não é. Daí, porque, então, concluindo, o problema não se resolve com uma legislação específica regulamentando o setor. Esta afirmação pode ser feita com segurança quando constatamos que a norma coletiva casuística que eu trouxe, mais do que uma série de regulamentações, ainda assim tem segmentos que buscam burlá-la. A alternativa está, assim, em eliminar o conceito genérico de serviços terceirizados, mas, sim, estabelecer a sua especialização, determinar a aplicação de condições de trabalho que correspondem a essas atividades especializadas. Por fim, se consagra a indispensável atuação da justiça do trabalho nas mesmas condições a que se extrai da súmula 331, posto que está em sintonia com a postura aqui colocada. Os exemplos concretos trazidos é para fazer valer o real conceito de que contratar serviços não é baratear ou precarizar, mas sim especializar. Muito obrigado, Sr. Presidente.